E aí galera do HC no ar, a gente veio aqui nessa feira maravilhosa que é a Comic Con Experience 2017 Olha esse povo maravilhoso que lotaram os 4 dias da feira Como mais de 220 mil pessoas passaram por aqui Mas a gente veio mesmo saber dos youtubers e da galera dos estúdios Quais filmes, quadrinhos, games que eles gostariam de participar E quem eles seriam e também revelar pra gente quem é os crushs deles desse universo Vamos lá descobrir? Eu tô muito feliz que vocês vão tocar aqui na Comic Con O rock invadindo todos os espaços assim que eu gosto E olha aí, masquinha tentado com sorvete, sou desses Primeiro de tudo, se vocês pudessem participar de séries, quadrinhos, jogos, desenho animado Qual que vocês gostariam? Jogo Strange Things Por quê? Porque sim, porque é muito massa Porque sim, não é resposta Ah, eu queria estar dentro de um jogo, eu queria ser tipo o Tracer no Overwatch assim Pra poder me teletransportar pra vários lugares Ah, eu também, eu ia tudo na casa dos boys Eu queria ser a Harley Quinn pra sair batendo nos outros tudo Batendo nos machistas Batei tudo Falou tudo, e você? Eu que tô no Game of Thrones, eu queria ser amigo do anão Olha, você tá sabendo que Game of Thrones estarão presente Sim, vai ser iradaço Um jogo, eu gostaria de participar do jogo Dark Souls Que eu sou fanzaço, é um RPG difícil pra caçamba E eu gostaria muito de poder aparecer, nem se eu fosse um monstrinho inútil Só pra aparecer lá e morrer, eu ia estar feliz já Eu queria participar de um filme do Star Wars Olha... A narrativa é uma porra Quem você ia ser? É isso Eu seria o Jedi Eu queria ser o Han Solo, que é mais legal que o Jedi Sem pensar duas vezes, era venenosa Sou apaixonada por ela desde que eu era pequenininha Olha, e você tem uns venenos escondidos? Ah, isso a gente sempre tem, né? Olha Eu queria ser a Mulher Maravilha Quem não, né? Eu não consigo, eu vi o filme, eu chorei Mas qual? Do filme, dos quadrinhos, do seriado? Ah, do filme, né? Porque é a mais poderosa, a mais que foi demonstrada assim Não sei, que foi mostrada mais forte Eu achei que o filme... A mais empoderada A mais empoderada, que mulherão, né? Até eu Na frente, na frente da guerra Nossa, meu Deus, que mulher maravilhosa Gal Gadot, um beijo Stranger Things e Vikings Por quê? Porra, Stranger Things é uma parada maneira assim, dos anos 80 Porra, remete assim a... A diferença, né? A sua infância, a sua adolescência Nossa infância Apesar de você ter carinha de novinho aqui Não, o quê? Não, o que é isso? Tô com 28 Ah, novinho Ah, obrigado, muito obrigado Vamos ver aqui Dá pra ver o meu porte físico já, né? Olha, arrasou, querido Eu não faço isso, porque senão eu viro a hora que é de tu E você? Uma série que eu queria, eu queria fazer parte de Narcos Olha, é o Dacioso Sou fã de Narcos, cara, fã de Narcos Pensei que a segunda temporada não ia me surpreender Me surpreendeu mais do que a primeira, inclusive Fazia muito a série, porque foi anunciado que vai ter série do Star Wars, né? Aí eu queria muito fazer parte da série do Star Wars Olha, só coisa boa, hein? Gente, agora eu tô aqui no stand da maravilhosa nossa parceira Warner Bros Com os trajes originais de Liga da Justiça Ciborgue, Mulher Maravilha Quem não quer ser Maravilha, né, meu bem? Batman, olha essa capa E claro, né? O mais poderoso do universo, o Superman Olha, pega essa capa Que eu nem encosto, porque deve valer milhões Maravilhoso Gente, agora a gente tá aqui em outra parte dos stands da Sony Pictures Finíssima Na parte do filme Gilmande A galera tá ali fazendo assotinhos e tudo mais E aí, só que pra quem não sabe, Nick Jonas veio aqui ontem A gente não conseguiu fazer mais, porque foi tudo fechado no painel da Sony Mas a gente vai ter um review, vai ter um review lá no site Quando você estiver vendo esse vídeo, aí vocês vão estar sabendo Bom, e é isso Vamos dar um rolê por aí Gente, eu tô aqui na Riachuelo Que tá tendo uma invasão geek Parece uma Black Friday, você não consegue nem andar direito E tem vários objetos fodásticos de Star Wars Pra quem é fã, não tem como, gente Tem tudo, ó Tem BB-8 Não tem só roupa, tá vendo? Tem look, um fadinho de Star Wars Aqui são objetos que só tem no site e aqui na Comic Con Então vai ser muito foda Olha essa camiseta de Darth Vader, véi Nossa senhora Você vai sair aqui no look perfeito Eu ainda vou dar um rolê aqui Porque tem muita coisa geek pra gente mostrar Que vai estar em breve também no site da Riachuelo Os dois são youtubers, como vocês devem saber E Kleber veio com uma roupa toda paramentada aqui na Comic Con É look do dia, né meninas Então hoje eu vim de Lufa-Lufa Pra quem não conhece a melhor casa de Harry Potter, sim Chupa pra você que é de Grifinória Grifinória não é nada Porque Lufa-Lufa é rainha Agora, mas como que você vai rebolar a raba com essa capa? A gente faz assim, ó Mas enfim E você, fala do seu canal pra quem não conhece Meu, eu tenho um canal faz pouco tempo Que fala sobre relacionamentos Quer dizer, comecei a falar sobre relacionamentos agora E tem dado certo Tipo, como não ser trouxa Se levar do embucha, essas coisas? Também, também, também Mas fala um pouco mais sobre mim E é isso, é uma conversa com a galera que assistiu o canal Olha, maravilhoso E Kleber, o Thomas também agora dá dicas de look, gente Qual é o look sem ser fantasiado pra vir na Comic Con? Na Comic Con, eu acho que tem que fazer o cabelo de prancha Usar uma buta Uma buta Não, acho que é verdade Não, é, eu acho... Ah, gente, pelo amor de Deus Eu acho que a Comic Con tem que vir de calça básica Tênis, porque vai andar muito E uma blusa básica Não precisa vir toda maquiada Nada muito espantafoso Porque você vai ficar aqui o dia inteiro suando, pingando Me respeita, né? Gente, eu tô aqui com o Luigi Maravilhoso, da Fini Gente, me fala um pouco o que a Fini trouxe hoje pra Comic Con? Hoje não, né? É, a gente tá com um stand de 200 metros quadrados, Ricardo É... A gente trouxe a mesma ação da BGS, que é a Crane Machine Humana Então tem... Uma galera que tá sendo içada São três... É, gente Vocês lembram? É aquele esquema mesmo daquele boneco Que quando você pegava o ursinho Só que aqui você pega a Fini Isso, é Em vez de pegar o ursinho, você pega a bala Em vez de ser uma garrinha mecânica, a garra é você Então agora, que maravilhoso Aqui no stand... Ah, meu Deus do céu No stand de Ferdinando No stand da Fox No stand da Fox, meu bem Que vai estrear agora um desenho novo deles E é isso A gente vai agora dar outro rolê aqui pelo stand da Fox Maravilhosa, como sempre Agora só precisa descobrir como desce disso aqui Ah! Gente, tô aqui na Fox, na parte do Deadpool Você pula dali, desce aqui E já arrasa Maravilhosa essa ideia É uma cena do filme, quem viu vai ver Deadpool 2 em breve A gente tá aqui com o Fernando Ele representa a HBO aqui pra América Latina E me fala O que que a HBO trouxe hoje aqui pra Comic Con? Bom, temos várias coisas Temos várias experiências Temos experiências de Game of Thrones De Westworld E também uma experiência muito interessante também de HBO Go Que acabamos de lançar aqui como um serviço também disponível de venda directa, né? Gente, eu tô aqui com essa maravilhosa da Netflix Que é a Cecília Que é ela que manda toda a comunicação dessa porra toda Que da Netflix é assim, é porra toda Bem, o que que vocês sugeram pra essa Comic Con? Porque a Netflix tá desde o começo Então assim, penso eu que é um desafio cada edição trazer novidades além dos próprios conteúdos São dez ativações Tem Stranger Things, tem Jessica Jones, tem Star Trek, tem Outer Carbon, tem Bright, o filme de Will Smith Tem peças originais das séries A gente trouxe o figurino da Eleven, a gente trouxe as roupas de Star Trek Aí eu vi o figurino de Eleven, gente, quase morri E a gente tem aqui esse ano uma coisa especial que é um passo ou repasso a Netflix Olha que maravilhoso, e isso é oitentista da minha época Inclusive com torta na cara Gente, olha que maravilhoso Eu nem vou te convidar pra fazer um desafio porque, né? Vou perder de novo Eu ganho, hein? Eu tenho certeza E eu quero saber qual é o seu crush das telas, das telinhas, dos games, sei lá, de onde que seria o seu crush? O meu crush, vou te falar, chama Joe Kinnaman e ele tá na nossa próxima série, chamada Outer Carbon Olha, maravilhoso Ele vai estar aqui amanhã, no painel E você já aprendeu como que lida com o que vai assistir, então? Já Olha, aí sim, e vai querer ser, e você vai ser anotada, olha que toque Não, então, amanhã a gente vai ficar só olhando Você não vai ser anotada, hein? Não Grateado Eu acho que o meu maior crush aqui, que tem a ver com a Comic Con, é o Jon Snow Do Game of Thrones Gente, ela só faz os que eu já quero também Ah, não, que homem maravilhoso Você viu a... Eu vi, eu vi a bundinha Ah, vi, vi Não, mas melhor que a bundinha, eu achei a mulher que quando ele veio ao Rio, foi lá e passou a mãozinha no tanque dele A mãozinha no tanque? Você não sabe, querida, tá atrasada Ah, pode ser Stranger Things ou Jonathan? Olha É Olha Eu te entendi, porque se o cara falasse meus crush aqui, é uma lista interminável Eu pensei, eu pensei a Rainha Marjorie do Game of Thrones, eu achava ela muito massa A Mercy do Overwatch Olha aí Só gente interessante mesmo Indiscutivelmente a Paola Oliveira Olha, maravilhosa, eu já estive com ela É de Maze Runner Tem aquela menina que sabe falar português Ah, eu sei, mas... A Caia, Caio Scodelario, eu acho ela o máximo E de menino... É fofa Ah, não sei... De Maze Runner pode ser o Dylan Olha, inclusive eu acho que esteve aqui ontem Isso, ontem, ontem de ontem, ele tava aqui Pode ser os dois, pronto Ou então... Ou então... Pode ser o Nick Jonas, que fez Gilman agora Nick Jonas é meu crush desde a última foto que ele apareceu com você, minuto, pelo amor de Deus Batman 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 Mas algum ator específico ou só o Batman? Não, vou dizer que até hoje eu não gostei de nenhum dos Batmans que estrelaram A Teleportman Olha, que rápido Rápido Cara, tem muita mulher gata, irmão Mas vou te falar, a minha crush atual é a mulher dos vikings, eu esqueço a Laguertha, Laguertha 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 Como é que é o nome dela, tu sabe? É a mulher do Ragnar Isso, a mulher do Ragnar O nome dela Laguertha, como é que é o nome dela? Ah, você não dá triste, não sei bem Pô, qualquer um que me der mole, tá ligado? Tá famosa, tá na tela, te deu mole e tá dentro Não, vem pra dentro, tamo aí, né? Tamo pro crime, tamo pro crime Vamos... Vamos... Vou indicar a Chiquinha pra ele, então Pode vir, pode vir Olha, corajoso ele E... E vocês... E vocês... É... Calma E vocês... É... Tem algum crush da Estelona? Alguém que a gente curte do cinema? É... Uma gata? Mulher Maravilha Mulher Maravilha Quem não? Até eu que não gosto muito Mulher Maravilha Mulher Maravilha Vai dar... Acho que tem alguma mais gostosa, deve ter Acho que a... Aquela lá que fica a Scarlett Jones É... É... E a Viva Negra Também interessante Também é boa Também Bom, gente, a gente volta daqui a... A Gretchen A Gretchen, maravilha, as rainhas da internet A Gretchen A Gretchen Bom, vamos embora gente, falou Essa foi mais uma Comic Con aqui no HC Noir Muito foda a galera falando dos crushes Quais filmes eles gostariam de participar de diversas telinhas ou telas e telonas E ainda mais, conferir o que rolou nos estandes aqui da Comic Con Bom, você já sabe que pra conferir matérias é só acessar hcnoir.com E não se esqueça, HC Noir, o jovem do novo mundo, se encontra aqui Falou!